Neste vídeo, traremos as diferenças entre as corridas de velocidade nas provas com barreiras. Corridas com barreiras são provas do atletismo olímpico e consistem em corridas de velocidade que tem no percurso várias barreiras que os atletas tem que ultrapassar. Os 100 metros com barreiras é uma prova realizada por mulheres e é a primeira prova do heptátil. O equivalente masculino é a prova dos 110 metros com barreiras. Os 100 e os 110 metros com barreiras, o primeiro para mulheres, o último para homens, são provas de velocidade. Os obstáculos podem ser, e quase sempre são, derrubados, pois sua função é apenas dificultar a corrida dos atletas. Tanto a prova masculina como a feminina tem 10 barreiras no percurso. Os homens correm 110 metros com barreiras altas e as mulheres percorrem 100 metros. Os 400 metros com barreiras são efetuados por anisos sexos. Os atletas também tem que ultrapassar das barreiras. Nas provas de 100 e 110 metros, os corredores devem saltar as 10 barreiras individuais de 1,07 metro, masculino, ou 84 centímetros, feminino. A perna de 400 metros, as barreiras são mais baixas, medem 91 centímetros para os homens e 76 centímetros para as mulheres. Em pista coberta a prova é efetuada em 60 metros, tanto para homens como para mulheres. A prova tem 5 barreiras. Tal como nas provas de velocidade pura, os atletas partem dos blocos de partida. Em relação ao modo como se passa a barreira. 1. Atacar a barreira com a perna de ataque. 2. Passar a outra perna. Perna de impulsão, lateralmente. 3. Usar os braços para equilibrar no momento de ataque da barreira. Alternando o braço com a perna. Obrigado por assistir. Dê uma força se inscrevendo no canal. Deixe o seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho